bate perdão pessoal novamente eu acabei clicando sem querer uma tecla aqui que inseriu a gravação tá vamos usar continuidade eu acabei até me desconcentrando agora que eu estava fazendo mas olha só enquanto eu tiver registros aqui no meu agora vou cuidar f12 quando tiver registros aqui dentro é para ele ficar imprimindo f12 eu apertei f10 por isso ele cancelou então enquanto não chegar ao final da meta da minha tbl parcelas um ponto eo f enquanto não chegar no final dele é eu quero que ele faça o seguinte eu quero que ele executa do bem e faça isso aqui tudo aqui no final são notas promissórias vou mudar essa mensagem aqui foram impressos notas promissórias foram impressas com sucesso tá ok é muito bem agora eu preciso eu deixo que tem que ter um separador entre entre as notas promissórias né pessoal então elas vão imprimir uma costada na outra tem que ter um determinado espaço ok e agora eu preciso pegar a minha tabela de parcelas e mandar ir para o próximo registro porque se eu não fizer isso ele vai ficar num loop infinito e não vai conseguir sair nunca certo é o chamado travamento então vamos agora vir aqui executar pegar o saída aqui vejo que se vocês vierem aqui no banco de dados eu tenho aquela minha duplicata vinha simples aqui certo agora se nós viermos aqui tá aqui eu tenho um botar assim cada um um valor só pra vocês verem esse aqui é 123 esse aqui era 357 esse aqui era 98.98 a esquerda bom cada um tem um valor certo agora vamos vir aqui então na impressão tá esse aqui tá tranquilo não precisa nem perder mais tempo melhor vamos clicar nesse cara aqui imprimir notas promissórias de todas as parcelas cliquei aqui notas foram impressas com sucesso ok vira rapidez né banco de dados vamos clicar aqui vamos ver aqui olha só que aconteceu pessoal ele acabou então de imprimir todas as notas promissórias olha só todas elas as quatro notas promissórias aqui ó com valor 123 reais bem como tá aqui em cima ok aqui com o 337 bem como tá aqui no valor por extenso tá 357 aliás então assim por diante veja que ele imprimiu todas as quatro notas promissórias e assim ele vai fazendo tudo se tiver lá 50 ele vai fazer 50 e deu pra bola tá ok então são coisas muito interessantes que estou ensinando pra vocês e que com certeza vocês implementar aí vai fazer muito certo claro que aqui você tem que ajeitar um pouquinho né imprimir o espaçamento bota mais espaço menos espaço e coisa e tal mas que tudo coisa que tu pode fazer sim tranquilamente só com que eu já ensinei pra vocês aqui vocês podem fazer uma boa dica também ele seria fazer o seguinte ó deixa eu fechar aqui tá por exemplo aqui é pode vir aqui por exemplo vamos por lá ficou muito espaçamento entre eles tu pode vir aqui pega esse cara aqui ó tá dá um ctrl c por exemplo vem aqui vamos por que ficou muito espaço né que eu tô aqui ainda é que a ficou muito espaço entre uma nota e outra outro elimina aqui por exemplo aqui ó outro elimina um espaço né ou então acho que tu eliminou e mesmo assim é daí cortou demais ou coisa assim ainda não tá bom então tu pode por exemplo fazer o seguinte pode vir aqui e fazer com que esse espaço tenha tem a dimensão 8 por exemplo que daí vai ter esses quatro essas quatro linhas essas três linhas aliás só que na no tamanho 8 ou seja vai ser menor do que o tamanho anterior e assim tu pode ir ajustando principalmente para as duplicatas bancárias né aquelas que tu imprime na duplicata que já vem do banco tá ok agora sim agora sim agora sim a gente inserou essa parte desculpa que eu acabei inserando aquela videoaula anterior ali precocemente na verdade tudo isso aqui era para ser uma videoaula só né mas vocês estão vendo que a gente está fazendo muita coisa por vocês aí e vai ser tranquilo então na próxima videoaula a gente vai dar continuidade a esse projeto um abraço tchau